Música Olá amigos do Portal Tribunal do Norte, hoje o último programa da série sobre a Copa das Confederações Mais uma vez aqui com Júlio Pinheiro, editor do TN Online e é claro, um clima melhor impossível A gente saiu daqui na sexta com expectativa, Júlio, estamos de volta agora para comentar um título Um título super importante, mais do que isso, um futebol bonito de se ver Um futebol convencente Itamar, foi sem dúvida a melhor atuação da seleção brasileira desde o fim da Copa de 2010 Foi um título convencente que realmente a melhor equipe da competição levou o Caneco E o que você acha que a seleção leva, por exemplo, não é pouco, são 300 e alguns dias O que a seleção pode levar de legado para a Copa do Mundo? Como a gente já vinha falando Itamar, o Brasil agora tem uma cara de time O Brasil não só montou uma equipe que você sabe do 1 ao 11 quem são os jogadores Mas você sabe também qual é o padrão, o Brasil tem um padrão de jogo O Brasil agora sabe que é uma equipe, o torcedor sabe que o Brasil tem uma equipe competitiva Sabe que tem jogadores de frente que podem decidir que foi o caso de Fred Era um incógnito antes da competição Sabe que Hulk, apesar de ser perseguido, é um jogador taticamente muito importante O Brasil agora tem um primeiro volante que é Luiz Gustavo, que não tinha uma posição que estava em aberto Que Fernando vinha sendo utilizado, teve Lucas Leiva Agora o Brasil eu acho que tem uma equipe formada, tem um time que você, uma base bem sólida Para se montar para a Copa do Mundo E eu acho que o Brasil está agora sim no caminho certo e comprovou isso em campo Da seleção brasileira, quem você destacaria, como por exemplo, a maior surpresa que lhe agradou mais E quem você acha que ficou devendo? Começar por quem ficou devendo eu acho que é uma unanimidade para todo mundo O do Lucas era um jogador que todos esperavam demais Quando ele entrasse pensava que ele podia mudar uma partida Até porque Hulk era o jogador mais contestado da seleção A incorrência dele, inclusive Exatamente, aí Lucas quando entrou não correspondeu Ele realmente foi uma... ele podia... vinha de contusão quando estava no parecer germão Ele terminou a temporada um pouco em baixa, a temporada europeia E por isso realmente era de se esperar um pouco mais de Lucas Eu acho que ele foi sim uma decepção Mas o ponto positivo do Brasil, eu não vou dizer só um, eu vou destacar dois Primeiro Fred, não por ele ter feito os gols na decisão Mas por ter se firmado com a camisa nova Era um jogador, era uma posição carente Desde Ronaldo, que o Brasil não tinha um nove Que a gente sabia que era ele e não tinha quem se discutisse Eu acho que hoje Fred é um nove discutível da seleção Como foi, eu falei Ronaldo, mas teve Luiz Fabiano que também foi esse nove E o outro destaque do Brasil, um cara que realmente mostrou que veio foi o Neymar O Neymar depois que confirmou que ia para o Barcelona Parece que a cabeça dele mudou Parece que ele deixou de... Concentrou mais Olhou menos para o telão, levantou menos a gola da camisa e jogou bola Jogou muita bola o Neymar Ele, o futebol espanhol, a imprensa espanhola se rendeu ao futebol dele Nós brasileiros E esse futebol do Neymar fez com que os estádios Incentivassem a seleção Trouxe a torcida para si A torcida brasileira foi uma peça fundamental nessa conquista E com certeza pode fazer a diferença Só para dar uma palpita lá também Por exemplo, a questão do Fred é importante Porque inserir um esquema tático Se você tem alguma dúvida, se joga com o centroavante Ou sem centroavante, eu acho que a dúvida foi tirada Outra coisa, a minha decepção vem em relação ao Oscar Eu acho que o Oscar talvez pudesse ter rendido mais do que ele rendeu Não sei se pelo esquema tático Se ele se doou tanto e desapareceu em relação ao conjunto da obra Muito embora tenha jogado muito bem contra a Espanha Mas eu acho que ele poderia ter jogado um pouco mais Eu concordo com você que ofensivamente Oscar ficou devendo Isso também por causa do esquema tático Da exigência dele fez Que Oscar foi o jogador que mais roubou bola na Copa das Confederações O que é impensável Já dá para fazer uma loja de bola Exatamente, ele é um ladrão Ele está bem certinho com o Marinho Enfim, Oscar, por ter sido taticamente tão importante Ele realmente foi sacrificado na parte ofensiva Como também foi o Hulk O Hulk não fez nem um gol na competição Só teve uma boa chance de gol Mas ele deu duas assistências na decisão do campeonato Marcou muito Jorge Alba, que era um jogador Que vinha fazendo a excelente Copa das Confederações pela Espanha Não conseguiu jogar batendo em Hulk Tanto em Hulk quanto em Daniel Alves, companheiro de equipe Eu acho que taticamente Tanto o Hulk quanto o Oscar Tiveram um papel importante O Oscar, por tecnicamente ser um jogador Que a gente pode esperar mais Com certeza ele tem muito mais a dar à seleção Sua avaliação de Felipão? Felipão, ele conseguiu fazer com que o time jogasse para ele Uma coisa que a gente leu Eu li hoje no Marca da Espanha Foi que o Brasil tinha o Dream Team dos técnicos Eu não concordo, obviamente Porque não acho que nem Felipão, nem Parreira Estão entre os melhores técnicos do mundo Mas quem sabe seja a melhor dupla de treinadores do mundo Como Parreira, como coordenador Mas eles se completam Exatamente E a falta de briga por ego Que no Brasil E em si há alguns times Há alguns países do mundo Há disputa de ego entre treinadores e jogadores No Brasil isso não se viu Felipão e Parreira conseguiram trabalhar Sem que você soubesse de nenhum ruído Nenhum ranço na relação deles A relação com os jogadores foi excepcional Parreira foi citado por Fred Como um cara fundamental O discurso virou discurso de todos Exatamente Daniel Alves Que elogiou bastante Felipão Pela postura que ele teve com os jogadores Pela retidão que ele teve Luiz Gustavo Um jogador que teve a oportunidade de jogar Também elogiou bastante A confiança que Felipão dá ele Fernando Que foi o reserva Que não teve a possibilidade de atuar Não saiu reclamando Jadson Que não tinha jogado Só jogou no último jogo Se sentiu valorizado Enfim eu acho que Felipão ele conseguiu Ganhar o grupo E mais importante do que isso Tamar Ele conseguiu fazer com que A torcida brasileira Apoiasse a seleção Que era um medo muito grande Que todos nós tínhamos De que o Brasil O comportamento antigo Deixava risco Pois é Que o Brasil não jogasse em casa Jogando no Brasil Que era Não soubesse Não tivesse o apoio da torcida Que o jogar em casa do Brasil Nos últimos jogos Era um fator negativo Era um vai no Mineirão Vai no Maracanã Vai por onde a seleção ia Com a exceção do Nordeste Mas agora o que se vê É todo mundo cantando o hino Quando acaba É uma festa tremenda Foi excepcional Que fique para a Copa do Mundo De todas as seleções Que você viu tirando o Brasil O que você tira de positivo Dessa Copa das Confederações? De positivo O crescimento Do futebol japonês Que a gente tinha visto No início O futebol japonês Que vem passando Por uma renovação Agora que tem Novos jogadores Como o Icons Que é Honda E Shinji Kagawa Que é o jogador Do Master United Eles jogaram muito bem Não contra o Brasil Mas contra a Itália Eles foram fundamentais Eles fizeram Acho que o segundo melhor jogo Da Copa das Confederações Depois da final Entre Brasil e Itália Ou Espanha, perdão Foi um fato muito positivo Ver que o Japão está muito bem A Itália Ver que mesmo Com a seleção Em parte envelhecida Nos ícones Envelhecidas Que no caso De Buffon e de Pirlo Mas que também Consegue se renovar Com o Diamante Que jogou Contra o Uruguai Com o Balotelli Que foi um jogador fundamental Também um time Que foi muito bem Conseguiu agradar a torcida A mesma coisa A seleção da Espanha Apesar de ter sido vaiada Para aquele toque É sempre bom ver uma equipe Jogar como a Espanha joga Não é porque perdeu Para o Brasil Que tudo que foi feito Durante todo esse período Tem que ser apagado A Espanha continua sendo A melhor seleção do mundo É o time a ser batido Mas eles viram Que não são imbatíveis E o Brasil mostrou a eles Que eles não são imbatíveis Exatamente Até para isso serviu A seleção da Espanha Porque você criou Uma motivação a mais Inclusive Para vencer Agora Saindo de dentro de campo Passando para fora de campo O que precisa se fazer Nesses poucos meses Que restam para a Copa Ouvir problemas Da Arena Pernambuco Muitos problemas Na Arena Pernambuco Foi a mais criticada E problemas em vários Nós teremos Copa em Natal Já estão cerca de 70 e poucos por cento Da nossa Arena construída O que você espera Aqui no Natal E o que se esperar Dessas correções Que tem que ser feitas Dá tempo? As correções Que precisam ser feitas Primeiro por Pernambuco São correções sérias Porque é um acesso Com a chuva que tem Que vai ser no mesmo período Da Copa do Mundo No ano que vem Se tiver uma chuva Uma equipe não puder treinar Durante a Copa do Mundo É impensado Isso tem que ser Realmente corrigido É investimento grande Porque é praticamente Um acesso de vários quilômetros Que tem que ser feito 40 quilômetros Exatamente É um problema sério Em Pernambuco Mas eu acho que em Pernambuco Tem sim condições De realizar essa obra No Rio Grande do Norte O problema maior Não é para a Copa do Mundo Para a Copa do Mundo Aqui vai funcionar A rede hoteleira é ampla Teremos aeroporto Que bem ou mal Eles chegarão a tempo Ninguém vem na hora Do jogo pra cá Mas o problema pior Aqui no Rio Grande do Norte É o legado O legado que a gente Não tem visto As obras ainda não saíram do papel Desapropriações mínimas Para o entorno da arena Vai ficar perfeito Mas o que a gente esperava Desde o início Era que esse investimento Tivesse um retorno Um feedback Para a população A promessa foi muito ampla E foi muito pouco cumprida Exatamente Porque a torcida que vem Os torcedores estrangeiros Que vem Eles vão ver A Natal vai ser divulgada Eles vão vir participar De uma grande festa Tudo bem Mas os natalenses Continuam na cidade O Potiguar continua No Rio Grande do Norte E o que a gente espera aqui São as melhorias Que foram prometidas O investimento Do PAC da Copa O PAC 2 As obras de Na engenheiro Roberto Freire Todo esse problema Que a gente Recebeu a promessa De que seria melhorado Com o advento Da Copa do Mundo Como tanto se falou A gente não viu Então vamos esperar Para ver se isso Realmente vai ter Um efeito Daqui para Junho do ano Junho do ano que vem O que é bem difícil Bem difícil Isso fica na cabeça Das pessoas Inclusive na hora de votar Porque o problema Não foi falta de dinheiro O problema Foi falta de gestão A gente teve uma gestão Desastrosa no município Durante algum tempo Isso acabou Não trazendo Desinvestimentos A gente sabe De projetos Que não vieram Por falta de organização Por projetos mal feitos Ou seja Dinheiro tinha Não tinha gestão Como a gente já sabe Acontece nesse país Já há muito tempo Há muito tempo O problema não foi só em Natal Não é só no Rio Grande do Norte Em todo o Brasil Teve esse problema De falta de obras Estruturantes Falta de obras De mobilidade E é um ensinamento Para a gente Que tanto tempo Estamos todos nas ruas Buscando melhores direitos Buscando melhorias Que também o pessoal Como diz o filósofo Urna eletrônica Não é privada É verdade Obrigado mais uma vez Júlio Muito obrigado a você Itamar E a gente se vê Um abraço E a gente volta Na Copa do Mundo Se Deus quiser Falando mais Sobre seleção brasileira E ao longo desse ano A gente vai formar aqui Quem sabe Um programa Para avaliar Afinal Natal é sede de Copa E a gente tem que sempre Debater esse assunto Um abraço a todos A gente se encontra por aqui Agora Volta do futebol Potiguar Tem ABC na Copa do Brasil América na Série B E a gente volta A nossa toada normal De futebol do Rio Grande do Norte Um abraço Até lá E a gente volta